Já não consigo controlar Desde que te vi, fiquei doido, estou em ti Olha o que fizeres bem Me roubará-se ao meu coração Baby, I will do anything for you Because you're something that I need I need, I need your heart with me I need you right next to me Why don't you come, please, get my love right next to me Baby, I need you Everywhere I go, I wanna be with you Everyday I want you to be mine, yeah, yeah And I got time for you, for you Só que eu não sei se isso vai resultar És insegura e pra ser sincero não sei se eu vou mudar Mas vou tentar You my baby girl now Que que queres que eu faça, baby, sabes que eu não digo não What do you tell me if you down, 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 down I need a know right now, 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 now Não tens ouvidos, é esses boys Querem estragar o amor dentro entre nós Baby, eu sei do mundo, sabes que sou eu Baby, tu sabes que sou eu, faz sentir esse feeling Mas baby, baby, eu já sou teu, tu sabes Na tua pé que eu vou estar Seja na band ou na live Estilo Bonnie and Clyde Then we go down, baby, we go down Rolling nessa town Dá-me a tua mão que eu não largo Eu não largo e baby, quando quiseres Eu canto baixinho pra ti, para dormir cedo Esteja a pé ou número 7 Tu és a minha rara Pentes tão vermelhas, só que hoje o boy não para Olha pra minha cara Vês o boy feliz Eu vou ficar pra sempre na tua vida, cicatriz Eu já fiz de tudo, pra te provar Que eu faço tudo, pra te agradar Sinto que fui feito, para te amar Não vou desistir, custe o que custa Nós dois Não tem como não dar certo Eu sei que vai dar certo Depois, depois, fomos feitos um com o outro Não me deixas chegar perto Olha pra mim, diz-me que sim Eu quero ser mais do que teu amigo Olha pra mim, diz-me que sim Diz que aceitas o meu pedido Namora comigo Quando estás ao pé de mim Fico meio atrapalhado Não sei o que fazer, mas tenho o que dizer Quero ser teu namorador Para te poder trocar Baby, eu sei que vais gostar Eu sei Quero viajar e te levar comigo Ficar longe de ti, pra mim não faz sentido Se me disseres que não, eu sou um homem perdido Abri meu coração, estou apaixonado Olha pra mim, diz-me que sim Eu quero ser mais do que teu amigo Olha pra mim, diz-me que sim Diz que aceitas o meu pedido Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora 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 comigo Namora comigo Namora comigo Namora comigo Namora Olha pra mim, diz-me que sim Eu quero ser mais do que teu amigo Olha pra mim, diz-me que sim Viz-se que aceitas o meu pedido Transcrição e Legendas Pedro Negri